Pessoal, pensa num local bonito aqui galera Like de Roma É o 2, é o 3, é qualquer um Só sei dizer aqui no Caldas Nova A beleza natural Aqui é uma coisa esplêndida Aqui é uma coisa De deixar a pessoa De água na boca Acabei de vir aí Quintal de Caldas Restaurantinho bem simpático aí mesmo Viu? Tá ali meu cunhado Pra quem não conhece Gabi Ei Gabi, joia Uma gaúcha linda aí, viu galera Ah, meu Deus Ah, a tendência é minha mão Ah, Maria É isso aí Pessoal, quem não conhece Caldas Tem que vir Aqui é lugar de você Ver muitas belezas Ver muitas coisas naturais Lugar lindo, maravilhoso Restaurante barato Estive lá no Quintal de Caldas Restaurantinho simpático Deliciou a comida lá Mulher bonita aqui no Falta Desfilando pra rir pra baixo Né E a gente A gente vai só Levando Conhecendo o lugar E vocês conhecendo junto aí Galera Viu? Sem contar que a organização aqui É uma coisa Esplêndida Esplêndida Viu? Pode que tá apiando no dói Mas moça Correndo a moça bonita dessa Quer o que mais da vida? Tem olho não, rapaz? Hein? Correndo de mulher aí? Gabi Fala aí Você já viu um homem correr de mulher? Primeira vez Não, se você fosse feio Ele falava Não, tem que correr E assim fala, galera Que não é bonita não E se fosse então? Como é que não era uma atriz dessa? Olha o paião Aqui não, meu filho Aqui não Se você der mola aqui Tomba Quebra na frente sua Viu? Fica ligado, não Nós é assim, galera Não perdoa não, viu? Boa, colega Não, perdoa É que ele pode estar aqui Não pode não Por isso não O pau cai a folha Não é coisinha Aí, boa, galera Jóia Hein? Tamo junto Tamo em Caldas Nova Tamo curtindo Isso mais barato aí Boa, moleque Jóia Como é que você tá? Você representa De Roma É o que nós tava falando Tudo de bom aqui No Conselho O que acabou de vir de lá agora Você tá de parabéns Ótimo E o motel é voltando Tá voltando? Voltou pro grupo novamente Então Obrigado Tamo junto, parceiro Josué da D20 Josué da D20 É mesmo? É verdade Falou então, galera Obrigado Fica com Deus Tamo junto Gabi Abraço pra você Tchau